Olá, meninas! Hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês uma dica de como se diferenciar das outras manicures. Bom, meninas, uma das opções é se especializar, fazer aperfeiçoamentos, buscar novidades, buscar coisas novas, técnicas novas, produtos novos, sempre pra se diferenciar delas e destacar também das suas concorrentes. Lembrando que a gente não tem que olhar a nossa outra manicure como uma rival. Não, meninas, vocês têm que ter amizade com elas, trocar informações, ir a cursos juntos, ir em feiras juntos, não ser uma rival delas, tá? Isso é muito importante. Mas você tem que se destacar, porque querendo ou não, no lado profissional vocês são concorrentes. E como fazer isso? Se destacando, se destaque delas com técnicas novas, com tendências. Por exemplo, agora tá utilizando muito a unha de fibra, unha de gel, unha de porcelana, todos os tipos de alongamento. Tem manicures que faz a unha perfeitamente, mas tem um pouquinho a cabeça pequena, não quer pensar que ai, quero, vou fazer um curso desse, mas será que dá certo? Será que o investimento compensa? Será que não compensa? Porque eu já ouvi falar que estraga a unha. Gente, abra sua mente, tá? Isso é muito importante. Ver coisas novas, técnicas novas, isso é muito importante, meninas. A internet é uma ferramenta que tá na nossa mão e a gente tem que usar ao nosso favor, porque ela nos traz muita informação e nos ajuda muito também. Então, esteja sempre na frente das outras manicures fazendo isso. Não tentando derrubar, não tentando criticar de maneira alguma. É você se destacando pelo seu trabalho, tentar fazer o seu trabalho muito bem feito, tentar se destacar pelo seu capricho e pela sua força de vontade. Isso é muito importante mesmo. Então, meninas, uma das técnicas que está sendo pedida hoje, muito, é de alongamento. Principalmente alongamento de fibra de vidro. Então, pra você se destacar mais, faça um aperfeiçoamento. Tenho certeza que isso vai agregar na sua profissão. Então, meninas, pra vocês se destacarem, tem esse aperfeiçoamento. Um curso de alongamento de fibra de vidro, onde você vai aprender dicas maravilhosas, truques e todos os macetes que eu vou ensinar. E pra vocês que estão assistindo esse vídeo, eu vou dar um desconto especial. Um desconto de 60% no valor do curso. Mas é só pra quem acessar o site e utilizar o cupom INOVADOR. Então, meninas, não fique de fora dessa. Faça esse aperfeiçoamento, se destaque das outras profissionais. E seja uma manicure de sucesso. Acessem o site e coloque o cupom INOVADOR, tudo maiúsculo, antes de finalizar a sua compra. Meninas, não percam essa oportunidade de se destacar e ser uma manicure de sucesso. E quem gostou desse vídeo, dá um like, deixa aí nos comentários suas dúvidas e sugestões. Um beijo, meninas, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!